Deixa eu ver se tem um batom aqui na bolsa dessa imprestável dessa minha nora. Nossa, quanto papel! O que é isso? Nossa, a Tamara tá grávida! Sogra! Você tá grávida, Flor? É, sogra, eu tô, mas era pra ser uma surpresa. Não era pra ninguém saber. Eu ainda queria contar. Eu tava programando tudo já. Mas nem o Paulo sabe. Olha, eu vou te pedir, por favor, o Paulo foi lá buscar e o pessoal, quando eles chegarem, não fala nada. Eu quero fazer uma surpresa, tá tudo programado já. Não fala, por favor. Nem o Paulo não sabe? Não, eu não quis contar. É que eu quero fazer uma surpresa, já tô programando, já comprei os balões, tá tudo guardado. Eu quero fazer algo bem legal pra gravar, por isso que eu não quero que conta, por favor. Tá bom, sogra, de verdade. Dessa vez, tenta não falar, porque tá chegando e depois de amanhã já vai tá tudo pronto pra me fazer. Ai, não sei pra que essas frescuras de vocês. É só contar e pronto. Afinal, o pai é ele. Ele tem que saber. Não, ele vai saber. Olha lá, eles estão chegando. Por favor, sogra, não fala nada, tá? Oi, amor. Oi, mãe. Oi, gente. Tudo bem? Oi, gente. Oi, pessoal. Filho, mamãe já vai embora, tá bom? Mas a mamãe tá muito feliz que descobriu que você vai ser pai. Ai, desculpa, Flor. Ué, mãe, que história é essa? Do que você tá falando? Eu vou ser pai? O que ela tá falando, Tamara? É sério isso, sogra? Por que a senhora contou? Eu falei que não era pra contar, a senhora fez estraga com tudo? Calma, Tamara. Nossa, mas essa é uma notícia maravilhosa. Mais uma criança na família. Nem acredito que eu vou ser tia de novo. Nossa, mas que notícia maravilhosa. Eu vou ser tia de novo. Ué, gente, eu não tô entendendo nada. Tamara, o que que tá acontecendo aqui? Como assim você tá grávida? Se eu sou pai, eu não tô sabendo. Até a minha mãe tá sabendo primeiro do que eu? Que palhaçada é ela? Olha, Tamara, você tá grávida? O que que tá acontecendo aqui? Que brincadeira é essa? É, Paula, eu tô grávida. Isso não é brincadeira nenhuma. Só que a sua mãe mexeu na minha bolsa e eu ia fazer uma surpresa. Ia fazer surpresa pra todo mundo no final de semana. Eu não queria contar desse jeito. E eu avisei ela. Eu falei pra senhora. Eu não queria que contasse. Por que que a senhora fez isso? Ai, Flor, desculpa. Me perdoa. Foi sem querer. É que eu tava muito empolgada. Ah, mãe, mas não tem problema não. Não esquenta a cabeça não. O importante, amor, é que você tá grávida. Que bênção. Você devia ter me contado antes. Olha, tô muito feliz. Eu também tô feliz. Só que não era pra ter sido assim. Eu tinha programado uma surpresa. Já comprei vestigas. Fiz tudo. Agora a senhora acabou com tudo. De novo, Paula. Ela não sabe me respeitar. O que que ela tinha que mexer na minha bolsa? Ah, amor, não fica assim brava não. Não tem problema não. Minha mãe fez sem querer. Eu tenho certeza disso. O importante é agora curtir essa criança, tá? Então, continua com a festa. A gente conta pro resto da família. Vai ser uma surpresa pra todo mundo. Ah, Tamara, mas o Paulo tem razão. Dá pra fazer uma festa ainda pro resto da família. Porque só nós estamos sabendo, não é mesmo? É verdade. O pessoal não sabe ainda. Vai ser uma surpresa pra todo mundo. Mas, ô... Surpresa. É melhor a gente ir embora, né, mãe? É melhor. Deixar o pessoal aí conversar, os dois se resolverem, curtirem um pouquinho, né? É. Mas a gente tá muito feliz, viu? Muito mesmo. E eu aproveito bastante, viu? E depois a gente se fala. Tchau. Tchau. Ai, amor, mas eu tô triste. A sua mãe não poderia ter feito isso, Paulo. Toda vez, eu sei, ela não me suporta. Não é justo ela fazer isso comigo. Amor, eu ia fazer uma surpresa tão linda pra você. Eu queria filmar a sua relação. Olha o que você tá se importando com o que minha mãe fez. É, porque era um momento especial. Era um momento nosso. Ela não podia ter estragado. Olha, não importa se ela fez ou não, se fez de propósito ou não. O importante... Não! Cara, não deixa isso afetar você. Amor, eu tinha programado. Se a intenção dela era realmente afetar você, ela tá conseguindo. Ela não pode fazer isso. Eu sei que não pode. Eu sei, amor, eu sei. Mas eu tô contente. Eu vou ser pai. Eu vou ser pai. Dá um sorriso. Você vai ser mãe. Dá um sorriso. Dá um sorriso. Tá bom? Tá bom. Te amo. É, Volvio. Eu fiquei feliz de receber a notícia que eu vou ter uma prima. Mas você estragou a surpresa da tia Tamara, hein? Ah, menina. Cala essa boca. Para de me encher o saco. Para de brigar com a menina, mãe. A senhora foi errada. Ah, você também? Não, deixa eu falar. Se a Tamara conversou com você, pediu pra não contar porque ela queria fazer uma surpresa, custava a senhora ficar de bico fechado? Eu não contei porque eu quis, não. Foi pra provocar ela mesmo. Que eu conheço muito bem a senhora. Pra que chegar? O cara acabou de chegar. Ela queria fazer uma surpresa. E vai procurar saber de quem é esse filho? Será que é do Paulinho mesmo? A mãe não começa a falar besteira. Ah, do jeito que essa minha nora é, duvido nada. Mãe, pelo amor de Deus, isso é coisa de falar da sua nora? Ah, pelo amor de Deus, fica quieta. Que coisa feia. Ah, você também, Elidia? É, tudo bem. Vamos embora dela, vamos embora. Que coisa feia. Vamos embora, vai. Ah, estragou o passeio. Vamos embora, vamos embora.